Somente na última quarta-feira foram mais de 60 ocorrências registradas por conta das fortes chuvas que atingiram Manaus e acabaram causando desmoronamentos, deslizamentos e outros fatores. Uma casa, inclusive, precisou ser demolida, pois ela estava oferecendo risco para outras residências próximas a ela. O morador já tinha autorizado essa demolição, as autoridades foram até lá, fizeram a demolição na última quarta-feira, ao todo foram 65 ocorrências, inclusive deslizamentos de barrancos e possíveis casas que estavam em zonas de risco e que foram também monitoradas. O trânsito também foi afetado, foram diversos acidentes, 4 mais graves, com pelo menos 3 vítimas lesionadas. A gente sempre deixa aquele aviso, caso esteja chovendo, vale a pena no trânsito ter uma atenção maior para evitar essa situação. No caso de residências com risco de deslizamento ou desmoronamento, assim que você observar o primeiro sinal de perigo, é bom sim impressionar a defesa civil, que eles dirão o que fazer. Somente na última quarta-feira foram mais de 60 ocorrências por conta das chuvas que ainda devem atingir Manaus pelas próximas semanas. Somente na última quarta-feira foram mais de 60 ocorrências.